A solicitação do cara, o cara solicitou, a gente já criticava nele. Aí quando chegava pertinho da competição, o cara diz assim... Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então agora a gente só vai colocar na verdade. O cara ganha a tinta. Toma aí, toma aí. Mas assim, o cara ganha a tinta. Mas assim, também, do outro lado do clube, ele precisa... Ele começa a correr atrás, com promoção, com atrocínio. Antigamente não tinha problema, porque a gente viajava 5 horas, né? Mas até o Belém do Pará, daqui de 20 anos... Não, você vai de Salvador, mais perto lá, pelo horizonte. São um peritinho. São duas horas. Todo mundo olhando. Mas perto de Salvador, vitória. São 18 horas. Você já olha pra você lá. E hoje... É uma parça jogada, também. Não se conhece, porque quando você bota um papai, um único... Se você traz um antigo complexo, em 50 lugares, aí você vai ver. Muito obrigado. Obrigado.